Na Ilha do Fogo, os pescadores do município de São Filipe recebem formação no âmbito do programa Guardiões do Mar que visa criar em cada pescador o sentimento de apropriação dos recursos biológicos naturais. A formação dos pescadores dos quatro municípios da região Fogo Brava no quadro do programa Guardiões do Mar implementado pela Associação Projeto Vitó, iniciada no município de São Filipe, contemplando 25 pescadores, visa a segunda coordenadora do programa da pesca sustentável da Associação Projeto Vitó, Andréa Leal, formar e capacitar os pescadores para vigilância e controle de infrações nas áreas de pesca. No primeiro módulo ligado ao primeiro socorro, foram analisados aspectos como definição e a função do primeiro socorro, atitudes a ter ao prestar primeiro socorro, como pedir ajuda e atuar perante um acidente, tendo os pescadores participantes a possibilidade de trabalhar com casos mais específicos de acidentes, como lisão, estado de choque, hemorragia, traumatismo, assim como sessões de reanimação cardiopulmonar em adultos, crianças e bebês, técnicas de desobstrução de vias aéreas, como levantar a vítima acidentada, queimaduras e envenenamento. A Associação está a montar a logística para, assim que terminar a formação dos pescadores de São Felipe, poder dar continuidade, cobrindo os pescadores dos demais municípios da região Fogo Brava, de modo a contemplar nesta primeira fase de Guardiões do Mar, 50 embarcações de pesca artesanal com kits de segurança e monitoração, referiu a mesma fonte.